Nessa semana, acontece o sorteio especial do dia 5, que foi transferido para agora, dia 19. Vai ter um Super Camaro V8 de 550 mil reais. E como é especial, o Trilegal Tchê não fica só no Camaro. São 900 mil em prêmios. Um prêmio de 50 mil reais. E um sensacional Corolla Cross. Trilegal Tchê especial. Juntos, queremos voltar a fazer a sua vida ser muito mais trilegal. Obrigado.